A partir do próximo domingo, dia 11, todos os números de celulares da nossa região, todos, inclusive o nosso aqui, viu? Só que o nosso não tem ligação, né? E não vai precisar. Não sei, tem que ver até, é bom o pessoal ver depois a questão do WhatsApp, tem que mudar, né? Tem que colocar também. Mas, enfim, todos os números de celulares da nossa região com DDD 37 serão alterados. O dígito 9 deverá ser acrescentado no início dos números. Depois eu vou falar sobre o nosso e você vai ver como vai ficar. Então, logo depois do DDD, a regra vale também para outras regiões do Estado. Com DDDs 31, 32, 33, 34, 35 e 38, Minas toda. E a Marcela Knuck tem os detalhes. Boa noite, Marcela. Olá, Cláudio. Boa noite. A determinação é da Anatel. A nova regra vale para todos os números de celulares, independente da operadora. A partir de domingo, será preciso acrescentar o número 9, depois do DDD e antes da discagem dos outros números de telefones. Isso em qualquer ligação para celular. O nono dígito deve ser acrescentado no momento da discagem. Segundo a Anatel, 14 estados do Brasil já aderiram a essa medida, que tem como principal objetivo aumentar a disponibilidade de número de celulares. Bom, e para você, nosso telespectador, continuar falando com a gente, basta salvar o nosso alerta zap desse jeitinho, ó, 379-8426-5308. Muito fácil, né? Então, a determinação começa a valer dia 11, mas até o dia 20 de outubro, todas as ligações, mesmo sem o dígito 9, continuarão sendo completadas. Esse tempo é para a adaptação do usuário. Bom, eu volto com você aí no estúdio, Cláudio. Valeu.